Um trabalho conjunto da Polícia Federal e a Controladoria Geral da União no dia 2 de junho passado último quando foi realizada a operação Cerbeiros para desarticular um suposto esquema de desvio de verbas públicas fraude em licitações e lavagem de dinheiro na Prefeitura de Mirante da Serra As investigações apontaram desvio de quase 18 milhões de reais Servidores de elite do município responsável pela movimentação financeira de Mirante da Serra transferindo esse dinheiro para contas particulares deles e nisso ingressando em lojas, construindo lojas, adquirindo imóveis, fazendo viagens caras pagando mesados para parentes, tudo com dinheiro da população de Mirante da Serra De acordo com a polícia, os acusados usavam o recurso desviado para aquisição de gado cavalos, cães e gatos de raça e diversos bens de luxo como forma de lavagem do dinheiro Tudo foi apreendido em cumprimento aos 63 mandados judiciais Então a gente identificou que havia um grande descontrole nas contas públicas e havia transferências indevidas das contas dos programas de alimentação escolar, de farmácia básica até de algumas construções como creche para outras contas, principalmente contas da Prefeitura Então isso chamou a atenção da equipe, a gente fez um relatório de informação e caminhou para a polícia e a partir daí começou o trabalho E agora, em cumprimento à determinação da Justiça Federal, 90 cães de diversas raças 7 gatos, 45 cavalos e 879 cabeças de gado serão leiloados e o dinheiro arrecadado será ressarcido aos cofres do município de Mirante da Serra Nós estamos esperando que a Justiça, depois que concluir o leilão não só do gado, como das demais coisas que estão apenhoradas a melhor forma de aplicar Em decorrência do que aconteceu, o município ficou endividado mas a nossa intenção é suprir as necessidades de cada secretaria na sua área naquilo que ficou a desejar A Justiça Federal espera, com o leilão, reaver pelo menos 5% daquilo que foi desviado dos cofres públicos O leilão tem duas modalidades, online e presencial Esse está sendo só presencial, só com o público aqui, o lance é presencial Não vai funcionar online, o pagamento é à vista por lote Tem o lote de gado, cavalo, cachorro e gatos Os animais estão avaliados em no mínimo 1 milhão de reais Como outros bens também foram apreendidos A Justiça Federal deve determinar a realização de outros leilões Para muitos, oportunidade de fazer um bom negócio A gente vem ver, e é possível, mas só a medida do decorrer do leilão que se sabe o que se faz Não vai funcionar